Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Vida de nós dois É isso aí gente Estamos aqui prontos porque vamos agora aonde? No cinema Isso aí gente, saiu aí o Pânico 6 Não sei se vocês já viram, né? A gente tá nos cinemas E vamos agora ver, né? Tem sessão agora de 8h30, né? É isso aí gente, 8h30 da noite Já são quase 8h30 no relógio invisível Só os inteligentes mesmo E a gente vai lá ver esses filmes aí A gente sempre gostou do Pânico Já assistiu o Pânico 1, 2, 3, 4, 5 E agora vai ser o 6, muito legal Vai lá ver esse filmaço hoje E é isso aí, se você não se inscrevou no nosso canal Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like para nos ajudar Estamos quase batendo a meta de quanto? 300 inscritos! Isso aí gente E é isso aí pessoal, vai ser muito legal hoje Acompanha com a gente aí E é isso aí, bora pro vídeo e valeu! Na picota, compra a coisa do cartão Tá, tá, tá A gente comprou O Pânico 5, né? É 5 ou 6? Gente, eu não sei nem de ficar não É ver e é o que, 6? Não sei É isso aí gente, agora vamos jogar Vamos dar um baile nela Uma ficha, 5 reais Esse Brasil nosso Não tá dando pra viver nele não A gente tá esperando agora a sessão começar Né? Eu pensei que era só pra criança, mas não é não gente, dá pra adulto jogar também É, a gente tá aqui esperando agora a sessão começar A gente tá com oito e treze A gente tá com oito e treze Quase que eu comei um guiaf Quase que eu comei um guiaf É, ela me conhece É, ela me conhece Veja, gravou isso? Eu tô gravando Isso aqui é rápido, gente Isso aqui é para o morro Melecou a mão toda É, gente A gente é assim, a gente paga o ingresso caro pra ficar sozinho Eu ia mais pra cá, ela vai lá na frente Sei pra que que ela faz isso Gente, eu amo o filme de terror Depois de muito tempo Na verdade é a primeira vez que eu venho Um filme de terror no cinema, não A gente já viu lá É, sala 4? É, sala 3 e 4 3 e 4 Uhul É, agora a gente faz o que? Deixa eu te ajudar, peraí Por favor, ajuda a gente Liga pra polícia Fila aqui, garota Algum problema aí, cara? Gente, a gente acabou de ver o filme Top, né? Muito legal, muito legal Já tá tarde, tá tudo fechado aí Mas o shopping já tá fechado Tem algumas pessoas aqui ainda Gente, filme maravilhoso Indico, super top Tem as lojas tudo fechadas Olha só Só falta agora o Ghostface aparecer Gente, é muito bom Gostamos do filme Super recomendamos Agora tem poucas pessoas Mas as lojas já estão tudo fechadas, ó Agora que é a hora boa de tomar um sorvetinho aí Não tem fila, não tem nada Você mesmo pode preparar esse sorvete Gente, são exatamente Ó, 10h39 Isso é a hora da gente tá saindo do shopping, olha Aí ia aparecer agora, né? Os Ghosts Tá maluco? Tá vendo? A gente sai correndo Ai, gente Ai, mano Que onda é essa, meu irmão? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? De hoje Se não for inscrito, já deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Compartilha aí com o pessoal E é isso, gente É isso aí, pessoal É nóis Valeu!